Esse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para poder organizar os meus comprovantes de transferência, de pagamentos, boleto e outros serviços que eu faço aqui em meu estabelecimento. Porque possa ser que algum cliente venha a reivindicar futuramente com vocês o comprovante deles. E a RecargaPay às vezes deixa a desejar algumas coisas, como por exemplo, você quer buscar um histórico de um comprovante. E quando você vai buscar esse histórico desse comprovante, você não acha. Então, o que é que eles fazem? Ele manda para o seu e-mail e deixa disponível aqui também, através do histórico, um certo tempo. E daí por diante, eles não deixam mais a gente verificar alguns históricos antigos. E é isso aí que pode acontecer do seu cliente reivindicar algum comprovante de pagamento em seu estabelecimento e você não encontrar. E às vezes você fica sem alternativa para poder ajudar o cliente. Porque talvez isso pode até cair mal para o seu estabelecimento, né? O cliente buscar uma segunda via e você não conseguir achar essa segunda via para que ele possa reivindicar o pagamento dele que não consta. Então, eu vou mostrar aqui para vocês até quando a empresa RecargaPay disponibilizou um histórico para mim, ó. Pode ver, ó. O dia... Vamos botar aqui o dia mais próximo. Hoje. Hoje eu fiz uma recarga de R$14,70, tá vendo? Então, R$14,70. Eu vou mostrar aqui o comprovante para vocês. Vocês vão ver aqui o comprovante, ó. Tá aqui o comprovante de pagamento, tá? É... Foi feita uma recarga de celular no valor de R$15,00 hoje às 9 horas e 11 minutos. Aqui em meu estabelecimento. Então, o que é que acontece? Essa recarga que eu fiz... Eu não dei o papelzinho para o cliente, né? Porque ele não quis. Mas tudo bem. Se ele viesse aqui hoje para poder reivindicar esse comprovante, eu teria que apresentar para ele. Então... É... Ele tá aqui no meu histórico, mas futuramente ele pode sair. Então, você pode observar que hoje é dia 7 do 6 de 2020. Então, o último histórico meu... Vou mostrar aqui para vocês. Ele ficou disponível aqui para mim, ó. No dia 15 do 5 de 2020. Então, vamos abrir aqui para vocês verem. Então, no dia 15 do 5 de 2020, às 17 horas e 51 minutos, Eu efetuei um pagamento de um documento, tá? Então, tá aqui o comprovante dele. Vou mostrar aqui, ó. Pronto. Tá aqui o comprovante de pagamento dele. Então, se ele viesse a reivindicar hoje esse documento, eu teria. Agora, antes disso, eu não teria como ajudar ele mais. Entendeu? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que criar umas pastas identificando cada tipo de documento lá no seu e-mail. Porque toda vez que você paga um documento, você recebe um e-mail do tipo de serviço que você está realizando dentro do aplicativo da Recarga Pay. Isso funciona para todos os aplicativos. Até então, eu tenho percebido isso e tenho me organizado em prol disso. E eu vou mostrar para vocês, tá? Então, observe que essa recarga que eu fiz aqui, ó. De 15 reais. Tá aqui, 15 reais. Eu tenho ele salvo lá no meu e-mail. Vou mostrar para vocês. Pronto. Vou ver aqui, ó. Aqui, deixa eu ver aqui a pasta. Recarga Pay, recarga. Tá aqui. Então, hoje, eu fiz uma recarga e vou verificar se realmente consta aqui o comprovante dessa recarga. Tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tudo certo com a sua recarga de celular. Dá só uma olhada. Aí, eu vou clicar aqui e ver comprovante. E vocês podem notar que já está mostrando aqui, às 9 horas e 11 minutos, no dia 7 do 6, a recarga que eu fiz para esse cliente. E eu vou mostrar para vocês aqui agora, ao vivo, como é que eu faço para poder organizar esses documentos, tá? Isso aqui é uma dica que eu estou passando, porque às vezes a gente passa por alguns problemas e os clientes questionam muito por qualquer coisa. Então, é bom a gente andar sempre correto e justo para poder apresentar a prova para o cliente. E daí, ele fazer a reivindicação dele junto à empresa competente a distribuir a recarga para o celular dele. Se isso, realmente, o número do celular foi colocado correto. Então, eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Vou fazer uma recarga de um número de um celular. Vou botar aqui 73988614715. 83988614715. Vou fazer uma recarga de 20 reais. Prontinho. Já realizei a recarga. Recarga feita com sucesso. E agora, eu vou encaminhar o comprovante de pagamento para meu cliente. Então, está aqui. Vou copiar. Vou lá no meu WhatsApp. E vou encaminhar para meu cliente. Pronto. Então, vamos verificar lá na minha caixa de e-mail se eu recebi algum e-mail relacionado a esta recarga de 20 reais que eu fiz. Está vendo? No dia 7 do 6, às 14 horas e 10 minutos, no valor de 20 reais. Então, vamos verificar lá no meu e-mail. Vou verificar aqui na minha caixa de entrada. E aqui, mostra que eu recebi um e-mail às 14 horas e 24 minutos. Então, vamos verificar aqui agora. Está aqui, tudo certo com sua recarga de celular. Dá só uma olhada no valor de 20 reais. Vou clicar aqui para poder verificar aqui agora o comprovante. E vocês podem observar que a recarga foi realizada com sucesso. Está bom? Aqui, dia 7 do 6, às 14 horas e 10 minutos. A operadora foi oi. O número do celular foi 988614715. E o valor da recarga foi 20 reais. Então, vocês podem observar que isso aqui ficou salvo dentro da minha caixa de e-mail. Então, vou mostrar aqui para vocês agora o que é que eu faço. Aqui, pronto. Está aqui, tá? Então, o que é que eu faço agora? Eu venho aqui em mover para e guardo ele dentro da minha caixa, da minha pasta que eu organizei dentro da minha caixa de e-mail. Então, eu vou colocar ele aqui em recarga, pay, recarga. Por quê? Porque todos os comprovantes de recarga de celular de clientes eu guardo aqui. Então, eu vou clicar aqui e vou guardar. No meu ponto de vista, eu estou passando apenas uma dica para vocês se organizarem dentro da sua caixa de e-mail, pasta por pasta, de cada tipo de aplicativos. Porque isso pode te ajudar futuramente. Está bom, pessoal? Porque, como eu falei, algum cliente pode reivindicar um comprovante de pagamento, um comprovante de recarga de celular, um comprovante de depósito e você ter tudo dentro do seu aplicativo e dentro da sua caixa de entrada do seu e-mail. Mas, o que é que eu fiz? Olha só. Eu organizei pasta por pasta. Eu botei aqui, ó, Cellcoin, transferência. Tudo que é de transferência está aqui, que eu fiz. Cellcoin, boleto. Tudo que foi de boleto de pagamento de saldo está aqui. Então, eu vou mostrar aqui, ó, transferências. Podem observar aqui que transferências... Vou clicar aqui no primeiro e vocês vão ver um comprovante aqui, ó. Um comprovante aqui de R$ 1.980,10 que eu gerei para poder realizar esse pagamento. Tá? Vou mostrar outro aqui para vocês. Boletos. Boletos. Está aqui. Tudo que eu fiz de boleto recentemente está aqui também. Então, está aqui o boleto. Tá? É... Mostra outro. Divulgação, que são as coisas que eu faço a divulgação. Recarga Pay, transferência. Recarga Pay, pagamentos. Recarga Pay, recarga. Recarga Pay, boleto. Mercado Pago, pagamento. Pag Seguro, pagamento. PicPay, pagamento. E outras empresas também que eu faço meus controles, tá? Porque, na verdade, isso aqui só é o Hotmail. Mas, eu tenho o Gmail também. E eu faço o mesmo procedimento para poder organizar os meus controles. Tá bom, pessoal? Fica aí mais uma dica aí do canal Anderson Silva Tutoriais. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, viu? De se inscrever em nosso canal. De deixar aquele like. E ativar as notificações. Porque isso nos ajuda bastante. Para poder ajudar vocês aí. A absorver mais. As nossas dicas aqui do canal Anderson Silva Tutoriais. Ficam com Deus, então, viu, pessoal? Um forte abraço para vocês. E até mais. E ativar as notificações. 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 Obrigado.